A Força Aérea Brasileira comemorou, no dia 20 de julho de 2017, o centésimo quadragésimo quarto aniversário do patrono e pai da aviação Alberto Santos Dumont. Em todo o Brasil, foram realizadas 24 solenidades de entrega da Medalha Mérito Santos Dumont, uma honraria da aeronáutica para condecorar militares e civis brasileiros e estrangeiros que prestaram relevantes serviços à aeronáutica. Na cerimônia que foi realizada na Ala 1, em Brasília, estiveram presentes 181 agraciados com a Medalha, o ministro Raul Jungmann e o comandante da aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. Se nós lermos a respeito de Santos Dumont, ele foi uma pessoa, um abnegado. Ele tinha recursos da sua família, mas tudo que ele fez, tudo que ele desenvolveu, ele não patenteou. Ele transformou aquilo como um legado para todo mundo. E os prêmios que ele ganhava, ele distribuía entre a sua equipe que trabalhava dentro dos seus projetos. Eu me sinto muito honrado de estar nesse belíssimo dia recebendo a medalha do Marechal Santos Dumont. Essa é uma medalha muito especial para a Força Aérea, né? Ela alude a um espírito de inventividade, de superação de desafios do Marechal Santos Dumont, um patrono da aeronáutica. Então, é um momento em que a gente se reúne para relembrar a importância desses valores e não deixar que esse espírito se perca. Eu acho que a grande mensagem que Santos Dumont deixa para nós todos é essa busca daquilo que a gente julga ser impossível, mas que a gente consegue se a gente correr atrás daquilo que a gente deseja. Foi uma emoção muito grande, né? Já aguardava há muito tempo. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje recebendo essa condecoração. É um símbolo importante que ele expressa essa valorização que nós damos para Santos Dumont e para o trabalho que essas pessoas, que essas personalidades ou pessoas comuns fizeram para a Força Aérea Brasileira.